E aí galerinha Olha a natureza aí galerinha Natureza aí como é Não foi que Deus deixou nossa natureza aí Essa cobrinha né Eu acho que Parece aí com a corba de cipó Né Pra quem conhece aí uma corba de cipó Eu não sei bem né Que eu não sou biólogo Nessas Nem entendo bem né De saipente Mas Tá aí ó Se alimentando um sapinho Tô filmando bem pertinho aqui galerinha Você vê aí que o sapinho tá se esperneando aí Tentando É se soltar Mas Mesmo assim Se soltando aí Eu acredito galera Que ela já tem soltado aí Uma 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 quantidade de peçõe aí né De veneno E mesmo ela soltando aí Ele não vai muito longe Ele vai Vai vir a óbito aí E E ela vai Se alimentar dele né Deu um susto aqui que ela Tá aí galera Ela se pendurou Ela tá Se alimentando dele Tá 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 Se vocês estão vendo aí Ela tá engolindo Tá vendo Tá dando Termo de trabalho aí No seu Alimento Uma coisa De De repente Eu tava dentro de casa ali Tava ali dentro de casa Quando Essa saipenta Ela Atacou Essa rãzinha E ela veio E a rãzinha começou A A gritar né Quando eu cheguei aqui E surpreendi Pra vocês aí Galera Ela deu um nó Aqui Vocês estão vendo aí Deu um nó No Na Na Gaia Aqui né E Tá Acabando De De Pôr O sapinho Pra dentro De 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí a carga do celular está se acabando galera mas vai dar para eu filmar para vocês aqui e aí ela tá acabando de passar o sapinho para dentro e também dois páginas aqui galera mostrando para vocês aqui ó é uma natureza é perfeito aí galera a galera deu um nó aí na gainha né para se sustentar e tá aí ó acabando de pôr o sapinho para dentro então é isso aí galera tá aí ó acabando de pousar para dentro aí ó e agora galera vai caçar um cantinho para dormir né se alimentou-se bem aí do sapinho e agora ela vai dançar vai dando seu vai sair né aí ó alimentou-se agora vai sair ali acho que vai dar para pegar ainda é isso aí galera tá aí ela aí ó mas se alimentou-se agora vai saindo caçar um cantinho aí para você para descansar né se alimentou-se não dá para ver teu trabalho ó ó ó ó ó ó ó